Ô Renato, ó a mercadoria ó, parece até que é ali o vazamento, tá vendo? Mas não é, ó da onde tá vindo, aqui de cima, aqui ó, vai lá, fora afora Ele escorre, escorre dali ó, passa atrás da bomba injetora, atrás da bomba injetora, passa por ali ó, e meio ali embaixo E o ventilador puxa também né, olha lá, onde ele tá escorrendo, deixa eu virar o celular aqui ó, olha lá onde ele vai Parece que é de cima, parece que não é de baixo não hein Aqui tá seco, ó, mas do lado de lá tá bem moeadinho E ele escorre e vai pra baixo Certo mano, olha a mercadoria, olha a mercadoria, só o mi da pipoca, tchau, obrigado